Vem pra cá agora Alexandre Borges, direto do Rio de Janeiro, comentando esse assunto. Alexandre, boa noite, que bom estar com você aqui hoje. Muito bom, Thayna. Boa noite pra você, boa noite a todos. Olha, realmente é um assunto aí explosivo, né? O bolsonarismo tem essa agenda política de colar a criminalidade ao PT, isso não é de hoje. E essa delação que o Marcos Valério deu em 2018, está sendo trazida à baila agora, quatro anos depois, relatando fatos que teriam acontecido 15, 20 anos antes, na época ali da morte de Celso Daniel. É uma agenda importante para se criar fatos políticos aí há 90 dias da eleição. O que o bolsonarismo tem, e Lula colabora, é essa vontade de ligar o PT a uma certa leniência com o crime. Lula, por exemplo, há duas semanas falou que intercedeu a favor dos sequestradores de Abílio Diniz. O presidente Bolsonaro hoje mesmo, e sempre, repete que Lula já disse que não devia se prender alguém por roubar celular. Então, é uma pauta muito cara a base bolsonarista, e trazer Marcos Valério para a Câmara é uma tentativa de jogar os holofotes em cima disso. Já o lado petista diz que tem como se defender que é uma pauta requentada, que não tem novidade, que Marcos Valério não tem nenhuma prova do que está falando. E eles também defendem que pode ser uma estratégia arriscada para o bolsonarismo trazer o rosto mais conhecido do mensalão, que é o Marcos Valério, para a Câmara, porque o mensalão pegou diversos partidos, e alguns hoje estão na base do governo Bolsonaro. O PL, o PP, o progressista, são alguns dos partidos mais envolvidos com o mensalão, hoje apoiam o presidente Bolsonaro. Então, também pode ser que se crie algum tipo de constrangimento. É o que nós vamos acompanhar semana que vem. Excelente. Obrigada, Alexandre Borges.